é bem pessoal vamos shiba Inu e seu shiba token que tá ameaçando perder a nossa grande cunha triangular acumulacional desenhada desde 7 de fevereiro desse ano estressamos aresta superior estressamos aresta inferior agulhada é que fez o fundo em 18 dos 6 desse ano bateu em 714 estressamos aresta superior no pump de 14 de agosto fizemos a máxima em 1800 e agora nessa mega agulhada que se iniciou em 18 de setembro chegamos a fazer a mínima em mil exatamente a mínima de ontem foi ligeiramente ascendente em relação a diante ontem fizemos 1050 e até agora a mínima de hoje tá em 1060 parece que que a gente está desenhando uma sub figura triangular aqui vamos ver se a gente respeita esse fundo aqui de 18 do 9 e respeita também esse fundo aqui de 18 dos 6 para dar continuidade ao desenho dessa cunha triangular para eventualmente explodir em busca do centro gravitacional desse setor mais espesso que se confunde com o topo dessa nossa grande cunha triangular de acumulação o gráfico tá feio no diário mas vamos ver se essa sub figura triangular aqui que tá se desdobrando ameaçando perder a aresta superior dessa cunha triangular mais ampla faz o preço voltar explodir em direção à nuvem e portanto para dentro da figura triangular mais ampla vamos ficar em compasso de espera porque o DXY tava reagindo de forma ascendente agora nos últimos minutos acabou cedendo deixa eu botar aqui no diário tava nos cinco minutos vou botar o DXY no diário ainda tá com o Kendall comprador aqui no diário o que acaba impondo uma certa volatilidade para btc que nesse momento tá 18.978 justamente porque o DXY abriu um belo Kendall vendedor com corpo real muito tímido mas agora mudou para comprador e isso tudo afeta btc que por sua vez afeta o shiba token e na seara fática uma reportagem muito interessante sobre os baleias do shiba token normalmente as sem maiores baleias de eth também se confundem com em muitas delas se confundem com os sem maiores holders de shiba tokens mas o fato é que a grande baleia que a grande vedete da dentre os holders de shiba token tá é é é um é um address que eu já ostentou uma grande quantidade de rp mas que se desfez das suas xrps no volume de 211 milhões de dólares e acabou comprando o shiba tokens ele possui nada menos que 48.7 trilhões de shiba tokens e é uma da tá lá no top 100 é de holders da de éteres e também é o maior holder de shiba tokens com 48.7 trilhões de shiba tokens enfim gente é por o fato de várias baleias da de éteres também se confundirem com algumas baleias no top 100 dos holders de shiba tokens já demonstra que esse token é tem uma uma mega proximidade com os devs da e tiram principalmente com o vitalik buttery e só por isso desqualificaria é essa assertiva de que o shiba token seria um meme nasceu como um meme nasceu como doge killer mas hoje é um ecossistema absolutamente independente e que está mostrando que veio para revolucionar o mundo cripto principalmente a a quantidade de códigos em desenvolvimento não só a shibarium que vai ser a segunda camada de validação e dimensionamento que vai responder as demandas de escalabilidade da rede etéreo mas também o próprio tivesse daqui a pouco eu volto com xtz vou fazer também o atom gás da rede Cosmos e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco